Eu não percebi o que aconteceu Se isso for verdade, não sei o que vai ser Foi tudo tão estranho, mas se realizou Um sentimento novo entre você e eu Nada acontecia, você não sabia O que eu sentia era tão forte Eu não esperava, você não me olhava Mas agora é diferente Vou te amar pra sempre como você é Como você é Como você é Sei que sempre te amei Desde a primeira vez Quando te conheci Sempre você pensei Isso será o lema Da minha nobre vida Que sem você não é E nem insistiria Nada acontecia Você não sabia O que eu sentia era tão forte Eu não esperava Você não me olhava Mas agora é diferente Vou te amar pra sempre como você é 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 Nada acontecia Você não sabia O que eu sentia O que eu sentia era tão forte Eu não esperava Você não me olhava Mas agora é diferente Vou te amar pra sempre como você é 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 Como você é